Olá, bom dia! A gente está indo embora para Maringá, passamos aqui para almoçar numa chácara muito linda. Olha só, bem-vindos ao Recanto Casa Rural. Quem vier de onde vier, venha em paz. É muito lindo aqui, gente. Lindo, 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 lindo. Aqui a entrada da chácara. Quem vier, de onde vier, venha em paz. Bem-vindos ao Recanto Casa Rural. Muito lindo, gente. A gente ainda vai entrar ainda para ver as coisas aqui, passear. O que tiver de bonito, eu vou filmar aqui para o canal, para nós curtir, tá bom? Aqui na entrada tem uma gôndola só de plantas. Não sei que plantas são. Sei lá, mudas. Mudas. Suculenta. Aqui alguns trator. Um pé de uma fruta que eu não sei se é fruta. Não sei, mas é um pé. Não sei que fruta é essa, gente. Se é fruta, se é árvore, se alguém souber. Diga aí. Um pé de manga. Aqui é o lugar das crianças brincarem. Calma, 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 calma. Deixa tudo. Calma, calma. Olha o que eu estou vendo ali. Planta num monte de pneu. Pneu. O que eu estou vendo ali, 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 eu estou vendo ali Que lindas essas flores. Olha que lindo, gente. E aqui é todo de pneu. Dá uma olhada. Ó, o muro todinho de pneu, gente. E com suculentas. Ó, todo de pneu. Até o chão. Olha até lá. É tão curto aqui o corredor que dá medo de entrar até algum bicho. Mas, ó, tem variedade de flores. E o muro de pneu. Bem bonito, bem diferente. Ó, gente. Ai, 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 ai Essa flor eu acho maravilhosa Essa é uma amarela Maravilhosa Olha a vermelha Olha, aqui é uma bicicleta Eu não sei se é bicicleta Com Aqui é essa trepadeira gigante Na entrada da onde a gente vai comer Olha essas flores amarelas Tchau Obrigada, viu? Obrigado a vocês Que lindo Deixa eu filmar essas flores amarelas Uma trepadeira Uma trepadeira E essas flores amarelas São lindas demais Olha aqui Olha o pé da trepadeira Essa flor amarela É linda demais Jesus Que flor será essa, gente? Alguém sabe? Só funciona que você larga a rica Aqui, viu? É Olha Meu Deus, que lindo Qual é o nome dessa flor amarela? Você sabe? Sapatinho de judia Sapatinho de judia Essa flor amarela Essa flor amarela Gente Olha Estou filmando o teto Olha Para dentro Aqui Minha irmã Que está no balanço Sapatinho de que? Sapatinho de judia Sapatinho de judia Eu nunca ouvi falar Sério Olha Ela cai Ela cai assim Tem baixo Olha Copo de leite Ali tem um redor Redário. Olha, gente, quantas redes para as pessoas descansarem após o almoço. Cadê isso? Olha, quantas redes. Ali. Muitas redes para o pessoal descansar. Viu, você não tem que ficar dando zoom no vídeo. Você tem que usar o seu sem zoom. Você tem que ficar dando zoom no vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Isso, muito bem E o pai fizeram 5 Isso E agora? 6 Chapéus Outro lugar Para descansar aqui As cadeiras De balanço Pelo de mamão Pelo de mamão Pelo de mamão Pelo de mamãe Pelo de mamãe Obrigado. Um carrinho de, sei lá, de boi, de cavalo, que eu não sei o nome, gente. Uma bica, que eu estou ouvindo o barulho. E aqui tem uma ponte. Ai, meu Deus. Olha o tamanho da ponte, que pequeno aqui mesmo. Cuidado para não cair. Senhora, eu não posso cair. Quebrar as coisas? Não. Aqui, infelizmente, devido à seca, deu uma... Fala, comenta, fala que devia ser seca. Ah, cadê a locução? Então, aqui era uma represa. Ó, aqui dali, ó. Ô, Wilson, mas como é que você me atrapa? Então, gente, aqui era uma represa. Mas devido à seca, ficou só uma pocinha aqui, olha. E aquilo que vocês estão vendo lá na frente... É uma casa de formiga? É. Viu? Vamos lá, você faz o negócio mais direito, cara. É uma casa de formiga, diz o meu cunhado Wilson. Um bote aqui. Descavamos. Já tem flores. Nunca mais a gente fez aqui, né? Quando voltar a água, né? Mas não vai voltar mais. Não vai. 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 stickar água que eles trouxerem de alguma maneira. Ela vem da luz, ó. Mas tem uma nascente ali, a mulher falou É. Eles plantaram árvore em volta pra ver se ela... Você quer um ninho de passarinho? Que ergue-se. É, Paulo? É. Olha, pra isso. É de abelha? Não. O que é isso? É de abelha. É de abelha. Vai eu passando a pontinha Minúscula Ai, de volta Como que chama isso? Carrinho de cavalo? Carroça Aqui temos essa bica Que eles estão tentando Salvar A represa ali que secou Entendeu? Eles estão tentando Direcionaram Aqui A bica Para tentar jogar água Lá na represa Que já foi uma represa Há um tempo atrás E agora por causa da seca Está desse jeito Aqui Vamos fazer outro lado Não pode ficar Cheguei perto aqui das casas Que diz meu cunhado Que as formigas constroem Essa cai Ai meu Deus, faltava ter formiga Aqui Aí lascou Fica mesmo? Sério? Mas isso aqui é terra, tá aí? Aqui dentro tá cheio de formiga E tem buraco dela entrar Eu acredito que é uma cara Olha, vocês vai fazer É, peruqueci, peruque não É, peruqueci, peruque não Depois eu tiro o áudio Então, mas o negócio é Quem faz isso? A gente acha que é formiga Entendeu? Mas quem sabe Realmente que bichinho Que faz essas bolas Essas casas que são bolas De terra É que o sol aqui, viu? Não tô vendo Não tô vendo Gente, esses negocinho preto Dentro da água Dentro da água É girino Que vai formar o sapo Jesus Só de pensar Já fico com medo Que eu morro De medo de sapo Olha lá, ó Ai, meu Deus Olha Eles estão se mexendo O marido disse Eu não acreditei Ele disse que É um sapo Miniatura Um monte Ai, meu Deus Imagina Quanto sapo Vai sair daqui Deixa eu ver Amém. Essa flor se chama beijão. Amém.